E aí, pessoal? Eu sou o Steffi Roy e hoje vou trazer pra vocês mais uma lenda, mais um vídeo da nossa mitologia brasileira. Hoje vou falar sobre o Xibamba e vamos lá! Xibamba. No sul do estado de Minas Gerais, é o fantasma que amedronta as crianças que choram. Anda envolto em longas folhas de bananeira, ronca como um porco e dança compassadamente. E vem o Xibamba, neném. Ele papa menino. Cala a boca. Apesar de curto, espero que vocês tenham gostado dessa lenda. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Avaliei esse vídeo pra me incentivar a trazer mais pra vocês. É bem... coitada dessa criança, né? Ainda bem que isso não tinha por aqui. Ainda bem que isso é só em Minas. Aqui no Rio não tem esse negócio. Não, ela ia ser uma criança traumatizada hoje em dia. Porque eu não conselho ninguém a usar isso contra crianças, cara. Não deixa a criança traumatizada, sem necessidade. Mas ainda assim, compartilhe em todas as suas redes sociais. Me siga em todas as minhas redes sociais também, pra vocês ficarem sabendo quando sai vídeo novo. E eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Um beijo, um abraço e... Fui! Fui!